Olá amiguinhos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer 12 personagens do nosso folclore em comemoração ao dia 22 de agosto, que é o dia do folclore. Vamos lá? Nosso primeiro personagem é o Saci. Esse é o Saci. O Saci tem uma perna só e é um grande bagunceiro. Gosta de pregar peças nas pessoas, apagando as luzes das casas e queimando a comida que está no fogão. Ele usa um gorro vermelho e é um dos personagens mais conhecidos do nosso folclore. Eita menino bagunceiro! O Saci é guardião das ervas e plantas medicinais, por isso confunde as pessoas que tentam pegá-la sem autorização. Curupira O Curupira, segundo a lenda, é um grande defensor das matas e cuida delas usando seus pés virados para trás para confundir com passos opostos e também usando assobios e sinais falsos. Uma curiosidade sobre ele é que ele é muito curioso e dizem que para fugir dele deve-se fazer um novelo com um cipó e esconder bem a ponta. Assim ele ficará entretido e a pessoa conseguirá fugir. Iara Iara é uma mulher meio peixe, uma sereia, que vive nos rios da Amazônia, segundo a lenda. Ela tem longos cabelos negros e olhos pretos e brilhantes e com a sua voz doce e harmoniosa enfeitiça os homens. A lenda diz que os irmãos de Iara invejavam sua beleza e resolveram acabar com a sua vida. Porém, ela conseguiu escapar tirando a vida dos seus irmãos primeiro. Com medo do pai, ela foge. Porém, seu pai a encontra e a lança no rio para morrer. Os peixes encantados com a moça resolvem ajudá-la, transformando-a em uma sereia. Dizem que se um homem consegue escapar dela, ele fica louco e só consegue melhorar com a ajuda de um pajé. Mula sem cabeça Sendo uma das lendas mais conhecidas no país, a mula sem cabeça conta a história de moças que resolviam namorar com um padre e eram amaldiçoadas. Segundo a história, nas noites de quinta-feira, a moça que havia ficado com o padre virava uma mula e no lugar da sua cabeça saia fogo. Ela sai pela mata fora e volta à normalidade após o terceiro cantar do galo da manhã seguinte. Para parar a maldição, alguém tinha que tirar o sangue dela, a furando, nem que fosse para tirar uma gota. Ou o padre com o qual ela se relacionou deveria amaldiçoá-la por sete vezes antes das suas missas. Boto cor de rosa Dizem que durante as festividades juninas, nas noites de lua cheia, o boto cor de rosa que vive nas águas amazônicas se transforma em um lindo e comunicativo homem. Usando um chapéu para esconder o furinho na sua cabeça, ele escolhe a mais bela jovem da festa, a levando para o fundo do rio e a engravidando, devolvendo ela no dia seguinte e então volta a ser um boto. Cuca A cuca é uma bruxa com cabeça de jacaré e unhas imensas que pega crianças desobedientes. Diz a lenda que a cuca só dorme a cada sete anos e por isso os pais fazem as crianças irem para a cama na hora certa, pois se não forem, a cuca virá os buscar. Negrinho do Pastoreio Reza a lenda de que ainda nos tempos de escravidão, havia um menino que cuidava dos cavalos de um fazendeiro. Um dia, um dos cavalos fugiu e o fazendeiro, muito bravo, bateu muito no menino e o jogou em um formigueiro. Porém, no dia seguinte, o fazendeiro encontra o menino montado no seu cavalo perdido, ao lado de sua padroeira, a Virgem Maria. O fazendeiro tenta se desculpar, mas o menino desaparece montado no cavalo. Dizem que até hoje, se a pessoa perder algo, é só acender uma vela ao lado de um formigueiro, que ele o ajudará a encontrar o seu objeto perdido. Vitória Régia Para os índios, a lua era a Jaci, uma deusa da lua segundo a mitologia Tupi. Jaci transformava as índias que escolhia em estrelas no céu, e Nayá era uma índia que queria muito virar uma estrela. Sua tribo a alertava de que se ela virasse estrela, não poderia mais ser uma índia. Porém, ela não queria saber. Só pensava e sonhava em ser uma estrela. Um dia, sentada à beira de um rio, viu o reflexo da lua nas águas, e em uma doce ilusão, achou que esse era o seu convite para virar uma estrela. Caindo na água, acordou do seu transe, porém, era tarde demais. Nayá acabou se afogando. Jaci, com pena da índia, a transformou em uma linda flor, que fica sob as águas e se chama Vitória Régia, ou Estrela das Águas. Lobisomem Segundo a lenda, o lobisomem seria o sétimo filho de um casal. A partir dos seus treze anos de idade, em todas as luas cheias, o menino vira um grande e peludo lobisomem, que sai em busca de crianças não batizadas. A lenda varia muito em cada estado, e temos várias outras histórias de como o lobisomem se comporta. Dizem que para acabar com a maldição, deve-se atingir a criatura com uma bala ou objeto de prata ou fogo. Boitatá Dizem que o boitatá é uma grande cobra de fogo que anda pelas florestas, queimando pessoas que querem fazer mal à natureza. As histórias já mudaram muito ao longo dos anos, e assim como nas outras lendas, cada região do país tem a sua crença e modificação para a história. No nordeste, a cobra vive na água e sai apenas para queimar os invasores, enquanto no sul, acredita-se que ela é um animal que não morreu no dilúvio e, como castigo, se transformou em uma cobra de fogo. Caipora A caipora é uma das maiores defensoras das matas quando se fala em folclore. Ela é uma pequena índia de cabelo vermelho, às vezes também sendo representada por um homem em algumas regiões. Ela controla os animais, os fazendo fugir ou atacar em determinadas situações. Quando vê que a mata está sendo ameaçada, pode emitir sons que confundem os caçadores ou destruidores da floresta, os fazendo se perder mata adentro. E me conta, qual desses personagens do nosso folclore é o seu preferido? Se gostou do vídeo de hoje e aprendeu mais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!